E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo, hoje eu vou mostrar o resultado da minha caixa Bob, é isso mesmo, uma caixa Bob que eu fiz aí, vocês já viram vários vídeos aí e hoje eu trago a resposta mesmo em lugar aberto, vou mostrar para vocês se toca ou não, ela que vem com alto-falante da Rádio de Pau de 500 RMS, gostei demais, o bicho é broto, no começo eu não botei tudo, depois eu vou amaciando ele direitinho, eu senti uma falta que podia botar mais energia, mas eu estava sossegado, com medo de queimar, tem que ir aos poucos. E essa caixa Bob também vem com o drive do estranho, toca demais, a primeira vez que eu levo assim para um lugar para tocar, só um e toca demais, e o médio aí que me surpreendeu também da revisão de top de mal, o bicho toca, eu gostei demais da resposta dele, muito limpo o som, eu que fiz o corte de 200 a 2000 Hz e toca demais, ontem eu fui na casa do meu primo Mateus, está ali com a família ali, amigos, foi top demais, acompanha o vídeo aí, comenta aí o que você acha dessa caixa viu, e se você ainda não deu like, deu like aí agora, vamos bater um recorde de likes certo, dá um like aí, e você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, vamos lá, mostrar o resultado da caixa Bob aí, que me surpreendeu, dá para fazer um churrasco, eu digo para você, dá para fazer um churrasco, ótimo domingo a todos, e acompanha o vídeo aí todo aí, que Deus abençoe esse final de semana aí, top, vamos lá. Tá tudo combinado e ela tá sabendo, se ligou na espera da situação, já falei para ela, relaxe o coração, eu tô aqui, é só ligar pra mim, é só ligar pra mim, é só ligar pra mim, me chamar, me chamar, eu vou correndo aí te dar o meu amor, eu vou correndo aí te dar o meu amor, me chamar, me chamar, que eu vou, eu vou correndo aí te dar o meu amor, me chamar, me chamar, me chamar, Vai, Matheus! Que animação! Música Me perdi quando teve casar a minha sotação, tô solteira, é só o bailão, tô solteira O sol e batendo o bata, sobe o poeirão, a brigada boa, só prestar assim Tem festa de gado, parede na roça, mulher pra dançar colado Tem festa de gado, hoje tem rio no chão, batendo, botando, pegado Tem festa de gado, parede na roça, mulher pra dançar colado Tem festa de gado, e tem rio no chão, batendo, pegado Hoje é Divulgações Hoje é Divulgações Hoje é Divulgações E o chão C10, o morar de Uibaí, estourado Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real e no que eu enredei Eu esperi as memórias, deixei o cabelo que eu sei Te dedico ali na história com fé Música Lúquia e Sosane Rao, estamos juntos Me para a C10, me para a C10 Trabalho para a C10 Vem lá de eu, tá discutindo Se jogando assim, vamos juntos, chamengar Vai, chega! Só no Piauí mesmo Se jogando assim, vamos juntos, chamengar Vai, bateu, bateu Vem lá de eu, vem lá de eu, vem lá de eu Vem lá de eu, vem lá de eu Vem lá de eu Olha o cachorro Cachorro Vem lá de eu Vem lá de eu Vem lá de eu Se tu gelou meu coração Não tem melhor gelo pra botar no meu copo Vem lá de eu Vai, show Boa! Música Sai dessa vida que paredão não tem futuro Meu nome é Ari, eu não tô nem aí Música Cachorro Cachorro O que você acha que a equipe precisa Fazer assim Pro time Muito obrigado Muito obrigado